Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje, então, vamos dar início a mais uma turminha, quer dizer, são só apenas três vídeos com esse tema da Bela e a Fera, tá? Nós vamos fazer a Fera, a Bela e também a Rosa, que eu acho que são os principais, né? Numa festinha, creio eu, que apenas esses três aí já vai dar um tchan a mais na sua festa, tá ok? Nós vamos começar, então, pela Fera, que ela tem mais detalhes, mas não é nada de difícil. E eu espero muito que vocês gostem, porque eu tô fazendo com muito carinho pra vocês. Se você não é inscrito no canal, já convido a você a se inscrever e seja muito bem-vindo. Deixe também o seu like aí pra me ajudar na divulgação do canal, pra que ele cresça cada vez mais. Eu tenho um vídeo aqui no canal respondendo a várias perguntinhas, a várias dúvidas de vocês, lembrando também que eu não sou doceira profissional e que eu fiz um vídeo respondendo, então, as dúvidas, que é quantos dias fazer antes da festa, qual corante usar, qual a receita melhor e por quanto vender e tudo mais, tá? Eu fiz baseado com a minha experiência, tá bom? Então, eu vou deixar aqui nos cards pra vocês irem lá e conferirem. E se eu não respondi nenhuma das dúvidas de vocês, pode deixar aqui embaixo, que sempre que dá, eu venho e respondo, tá bom? Então, é isso, fiquem aí com o passo a passo da fera. Pra fazer a fera, nós vamos usar praticamente essas quatro cores apenas, tá? O marrom mais escuro, o marrom mais clarinho, o preto só pra fazer os olhinhos e a massinha natural também pra fazer os olhinhos. Se você tiver aí corante branco que pegue na massinha, você pode tingir ela de branco. Eu não vou tingir porque o meu corante, ele não pega. Ou então, se você quiser fazer com pasta americana, eu acho que fica bem melhor, tá? Então, bora lá fazer a fera. Primeiro, nós vamos fazer o rostinho dele, nós vamos pegar o marrom um pouquinho mais claro. Gente, é o mesmo corante, tá? É, pra fazer esse mais clarinho, eu usei bem pouquinho corante marrom e pra fazer o mais escuro, eu usei um pouco mais, tá? Eu vou sovar aqui a massinha. Aí, eu vou fazer uma bolinha. E dessa bolinha, antes de marcar a área dos olhos, eu vou deixar ele um pouquinho parecido com o ovinho. Olha só, ele vai ficar parecendo um ovinho, tá? Aí sim, eu vou marcar a área dos olhos. Um pouquinho abaixo aqui. Vai ficar assim, ó. Testudinho. Tá bom? Então, a carinha dele já tá pronta. Agora, nós vamos fazer a parte de trás, que é com o marrom um pouquinho mais escuro. Eu vou fazer uma bolinha e abrir essa massa, tá bom? Tem que abrir, olha só, vai ficar bem fininha. E tem que abrir até ele cobrir todo o rostinho dele, tá? Então, agora, aqui já tá bom. Eu vou revestir. Aqui. O importante é que essa massinha marrom, ela fique aparecendo aqui, tá? Então, vamos trazer um pouquinho mais aqui. Vai ficar assim, tá? Então, agora, antes de marcar a boquinha e tudo mais, eu vou fazer os olhinhos dele e vai ser com a massinha marronzinha, tá? Nós vamos fazer como se fosse uma máscara aqui, porque ele tem a área dos olhos um pouquinho mais escuro, né? Aqui. Vou fazer uma bolinha. Aí, dessa bolinha, eu vou só dar uma alongadinha assim, ó. Fazer um croquetezinho e vou achatar aqui. E aqui também. E vou colocar aqui na área dos olhos. Vai ficar assim. Bem estranho, né? Mas daqui a pouco vocês vão entender e ele já vai começar a pegar a carinha da fera. Agora, eu vou fazer o focinho dele. E o focinho dele é com o marrom um pouquinho mais claro. Eu vou pegar aqui um pedacinho. Vou fazer uma bolinha. E dessa bolinha, eu vou fazer uma coxinha. Ó, aqui. Aí, eu vou fazer uma coxinha. Aí, esticando bem essa partinha de cima aqui, tá? Agora, então, eu vou achatar. E aqui, eu vou dar uma pressionadinha aqui no prato. Pra ele poder ficar retinho aqui, tá? Pra dar bem a aparência de um focinho. Agora, então, eu vou colocar bem aqui no meio do olhinho dele. Vou dar uma ajeitadinha. Pode colocar aqui pra cima, que isso daqui depois vai tampar, tá? Então, ele vai ficar assim, ó. Aí, ajeita bem pra ele não ficar tortinho, tá? Aqui. Aí, agora, eu vou dar uma leve pressionadinha aqui pra cima. E eu vou colocar um pouquinho de massa mais escura do focinho dele. Ó, bem pouquinho mesmo. Vou fazer uma bolinha aqui. Nessa bolinha, eu vou fazer um croquetezinho. Vou dar uma amassadinha. E já vou ajeitar aqui no focinho. E ó, vai ficar assim, tá? Pra vocês terem um pouquinho mais de segurança, se vocês quiserem ir colando, vocês podem ir colando isso daqui com água ou com a misturinha do CMC, tá bom? Lá no frasquinho do CMC já tem certinho a quantidade de água com a quantidade de pozinho que vocês têm que usar, tá? Então, agora, eu já vou colocar o olhinho dele aqui pra gente poder fazer a sobrancelha dele, tá? O olhinho, então, eu tô usando a massinha natural. Vou fazer duas bolinhas. Então, agora, com a massinha marrom um pouquinho mais claro, eu vou fazer a sobrancelha dele aqui, tá? A sobrancelha é muito simples. Você vai fazer uma bolinha. Dessa bolinha, você vai fazer uma coxinha. Reparem que esse lado aqui é um pouquinho maior, tá? Então, é uma coxinha bem esticadinha aqui. Agora, nós vamos colocar aqui, olha, em cima do olho, pegando um pouquinho a parte do focinho. E vou trazer aqui pra trás, tá? Nessa hora aqui, se você quiser colar, eu acho melhor, tá? Eu não vou colar, porque eu só vou fazer esse, né? E eu vou comer depois. Mas, se você for fazer aí pra encomendas, eu indico que você cole, tá? Então, esse lado e aqui, a mesma coisa. Eu vou colocar em cima desse focinho. Vou dar uma apertadinha. E, olha só, trazer aqui pro ladinho. E agora, só dar uma apertadinha aqui, porque ele tem uma parte um pouquinho maior, né? Então, ele vai ficar assim, ó. Tá bom? Feito isso, agora, então, eu vou fazer aquela franjinha dele aqui. E aí, depois, nós já vamos pra parte de baixo. E, por último, nós vamos fazer o chifrinho, tá? Vamos fazer uma franjinha. É muito simples. Depois, eu vou sovar aqui. E depois de sovado, eu vou fazer três coxinhas assim, ó. Igual uma crista de galinha, tá? Aqui. Feito as três, não tem problema. Independente do tamanho que ficar. Não precisa ser todas do mesmo tamanho, não. Eu vou juntar assim, ó. E já vou colocar aqui, ó. Tá? Aí, eu dou uma apertadinha. Certo? Agora, então, com o marcador de boquinha, eu vou fazer a boquinha dele aqui. A boquinha dele. E aí, com uma outra estequinha, eu vou marcar aqui, porque ele é uma fera, né? Eu vou marcar aqui do focinho dele, tá? E agora, gente, ele tem os cabelinhos pra cá, né? Então, eu vou pegar o meu docinho marrom um pouquinho mais claro. E vou abrir novamente essa massinha, só que agora eu não posso abrir muito fininha, tá? Então, vamos lá. Eu vou abrir assim, ó. Porque você não precisa cobrir essa parte toda da cabeça, tá? Se você quiser, tudo bem. Se não, não precisa. E, ó, ele tem que ficar assim, ó. Aqui. Ajeita bem, como eu tô tortinha aqui. Com a câmera na frente é meio complicado, né? Ó. Feito isso, aqui tem que ficar praticamente igual, tá? Feito isso agora, com uma outra estequinha, ou com uma tesourinha aí que vocês usem pra fins alimentícios, nós vamos fazer umas marcações aqui, como se fosse um cabelinho, tá? Aqui. Aqui. Do outro lado a mesma coisa. Vai ficar como se fosse a barbinha dele, ó. Assim. Tá bom? Então, agora ele tem uma barbichinha aqui também da mesma cor. Vou sovar. Vou fazer uma coxinha. Aí, uma coxinha assim, tá? Aí, agora eu vou pressionar aqui, vou amassar. Vou dar uma ajeitadinha aqui, ó. Só porque eu quero bem arredondadinha aqui, tá? Aí, agora com uma estequinha, eu vou só marcar com essa pontinha pra baixo. Eu vou marcar essa barbichinha dele. Assim, ó. Se fosse uma barbichinha mesmo, tá? Aí, então, vou passar minha colinha, ou a água que seja, e vou colocar aqui. Gente, a fera, eu tô sempre repetindo aí que tem que colar, porque ele tem muitas partinhas e é bem perigoso descolar, tá? Então, vai colando sua peça aí. E olha só, gente, já tá tomando forma, né? Agora, só falta um chifrinho dele e a fera já está pronta. Vocês viram como não é difícil? Parece ser difícil, mas não é, né? Então, agora, eu vou pegar duas bolinhas iguais pra fazer o chifrinho dela. Feito isso agora, eu vou entortar. Você pode entortar antes, ou então, colocar aqui na cabeça. Ó. Tá? Vamos colocar aqui. Vou colocar o outro também. Coloquei os dois, aí agora, sim, eu vou ajeitar aqui e o outro chifrinho, opa, também. Aí, aqui, gente, não tem como, tá? Eu vou ter que colocar ele numa forminha pra poder arrumar o chifrinho dele, peraí. Ó. Colocado na forminha é bem mais fácil de modelar. Então, agora, eu só vou dar uma ajeitadinha nesse chifrinho. E a fera está prontinha. Bom, pessoal, então, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado aí da modelagem da fera. E fiquem ligadinhos que a Bela já vem no próximo vídeo, tá bom? Então, é isso. Se você assistiu até aqui, deixa o seu like aí, tá? Pra ajudar na divulgação do canal. Se você não é inscrito, se inscreva e seja muito bem-vindo. Então, é isso. Um beijão a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.